Feliz Aniversário Ana Feliz Aniversário Ana Em cada riso um abraço O futuro é tua dança E a festa é um compasso Ana com olhos brilhando O mundo é teu cenário Com amor te celebrando Viva teu aniversário Feliz Aniversário Ana Em cada riso um abraço O futuro é tua dança E a festa é um compasso Feliz Aniversário Ana Com mil cores nos céus Que teus passos sejam leves Como o canto dos arrebóis Feliz Aniversário Ana No joal Mil cores nos céus Que teus passos sejam leves Como o canto dos arrebóis Comigo 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 Tchau, tchau.